Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais um vídeo, graças a Deus. E dessa vez, esse vídeo pode ser um tanto polêmico para algumas pessoas, dependendo do ponto de vista de cada um. Mas, gente, se você é apaixonado por perfume, você vai saber que a curiosidade mais bate. Mais bate em um nível de quê? Quando você sente um cheiro maravilhoso, você tem coragem de perguntar um estranho que perfume que ela tá usando. Você vê um perfume na farmácia, você vai, tem coragem de entrar e tem coragem de pedir para experimentar. Quando você é apaixonado, você vê qualquer coisa que você quer experimentar, gente, você quer sentir na sua pele. Não foi diferente. Gente, eu amo comprar na China. Eu até gravei um vídeo aqui com algumas compreensões da China, tenho mais para mostrar aqui para vocês. Mas, assim, eu olhando nos sites da China, eu falei, quando eu olhei perfume, gente, eu não me importo com nada. Eu amo contratipo, amo perfume e fiquei tão curiosa. Fui procurar na internet opiniões sobre os perfumes da China. Não achei nada, não achei nenhum. E eu, gente, tava com couro coçando em mim. Para experimentar, gente, tive que comprar. Aí fiz o quê? Comprei um no AliExpress, um na Wish e dois no Volvo. Acho que foi isso. Mas eu vou falar onde eu comprei. Não vou deixar link para depois não falarem que, ah, tá incentivando, não sei o quê, não sei o quê. Gente, é a minha experiência, a minha curiosidade triste. Quem é curioso e sabe disso. Eu não achei nada escrito. Eu falei, nada escrito não. Minto. Eu achei os comentários. Algumas pessoas falaram que é original. Sei. E outras pessoas falaram que não era, mas que era bom. E tem gente falando que é ruim. Enfim. Que isso era a minha prova dos nove. Já passou um tempão e eu falo um besteira. Vamos lá. Vamos logo para o que interessa. O primeiro que eu comprei foi esse aqui, ó. Foi no site do AliExpress. E, gente, aqui é um contratipo, tá vendo? O nome é o Story of Flowers. Que a gente já olha assim pela embalagem e a gente já sabe, né? Que é inspirado em quem? Olha. Do Flower by Kings. Gente, eu usei isso tanto, sabe por quê? Porque isso aqui é uma água. Isso aqui é uma água. Isso aqui é o cheiro. Gente, isso aqui é o cheiro. Ah, é o mesmo cheiro. Mas não dura nada, 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 nada. Às vezes, quando o tempo ajuda, amiga, isso aqui dura duas horas. Mas tem que tomar banho de perfume. Banho, 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 banho. E ele é classificado como o de toalete. O de toalete dá mentira, dá mentira. Isso aqui, isso aqui é, é, nossa. Tem um cheirinho, mas o sonho dele era ser um o de toalete. O cheiro é muito parecido com a embalagem, mas agora atento aos detalhes. Olha isso. A tampa, gente. Deixa eu ver se dá pra ver. Não sei se vai dar pra ver, mas toda acabada por dentro. Ela já vem toda estranha. Não tem essa qualidade toda na embalagem. Mas, ó, tá vendo? Então, atenção, gente. Pra alguns perfumes que às vezes a gente compra, é, ah, troquinha, não sei o que, não sei o que. É bom vocês prestarem atenção na embalagem, viu? Pra ver. Olhando assim até parece, né? Mas você olha os detalhes e vê que é um pouco grosseiro e tal. Foi muito baratinho isso aqui. Então, não tem como reclamar dessa água num pote. Tá aqui. Tem um cheiro muito... Gente, tem um cheiro muito parecido do Flyback em esse aqui. Um cheiro muito parecido, mas... Vamos para o próximo. Aí, eu comprei esse daqui, ó. Comprei esse no Vovar. Aqui, ó. É o Aqua Dizzo. Olha a embalagem, gente. Esse aqui é pra estragar com tudo, gente. Presta atenção, ó. Gente, não me xinga. Não me critica, pelo amor de Deus. Eu comprei de curiosidade. Ninguém tinha falado nada na internet pra você fazer isso. Ó. Tá aqui, ó. Parece bastante. A embalagem, ela é um pouquinho mais bege do que a original, é. Vamos abrir o dito cujo. Ó. Vem todo protegidinho. Gente, esse vídeo é até um alerta pra se você for comprar perfumes em lugares que não são confiados, pra você já ter a noção. Ó, a embalagem. Aqua Dizzo. Bem parecido. Mas, gente, temos um borrãozinho aqui, ó. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não sei se dá pra ver. Eu acho que é mais escuro esse nome do que o original, porque eu já tive o original há muito tempo, não tenho mais embalagem. Mas, vamos ao que interessa. Gente, ele parece sim. Mas ele tem uma nota estranha. É uma nota estranha. Parecendo que é alguma... Tipo uma flor de laranjeira, um pouquinho... Ai, estragada assim. Não é tão bom, tá? Não é tão bom. Então, assim... Pelo preço, eu acho que foi o quê? 50 reais? Não valeu, não. Mas, pelo menos, ele dura mais do que o... O Flower. Parece, mas não é idêntico, viu? É bem fresco. É bem na pegada do Aqua Dizzo. Parece, mas tem uma coisa... Ah, uma coisa estranha. Aquela nota, sei lá. Parece que tem uma nota de laranja estranha aqui. Que eu não sinto no Aqua Dizzo. Tá aqui, ó. Então, presta... Gente, presta atenção que vocês forem comprar as coisas, viu? Olhem tudo. Gente, quem não conhece, pensa que é. Passa desapercebido. Mas, também não dura muito. Esse aqui dura um pouco mais do que o do Flower. Dura umas duas horas. Isso aqui dá pra umas três horinhas? Dá. Não tô incentivando ninguém a comprar. Aí, menina, eu tava no WISH. Quando eu vi este perfume aqui. Olha isso. Ele vem em duas capas. Ele diz que ele é o índio do Thierry Mugler, gente. Ó. Vamos lá. Diz que é refilável. Não sei. Mas, aqui, ó. Já borrifei várias vezes. Pra mim falar pra vocês aqui direitinho. Ele vem cheinho. Aqui, eu borrifei várias vezes. Pra chegar aqui e contar a real, né? A gente viu. Ó. Muito parecido. Essa é a embalagem mesmo do Angel Edepin. Então, gente. Atenção para os detalhes. O que é que acontece? Esse vidro, ele não é um vidro perfeito. Ele tem algumas imperfeições. Tá vendo assim? É no próprio vidro. É umas bolinhas que tem no vidro. Então, ele não é um vidro perfeito. Olha. O caninho. Tá bem. Não tá tão retinho. Mas, gente. Olha isso. Ele é muito parecido. Então, gente. Cuidado. Alguém comprar isso na China e botar pra vender. Possa ser que passe desapercebido. Tem que olhar o QR Code. Tem que olhar tudo. Tem que... Ó. Então, atenção. Vamos lá. Vou ser muito curiosa, gente. Eu sou apaixonada pelo Andy. Eu comprei. Gente, eu vou falar de novo. Pra ninguém me criticar aqui. Não tô indo pra comprar, não. Pelo amor de Jesus. Mas é porque a curiosidade aqui, minha... E a curiosidade matou o gato. Vigi. Vigi. Não vai pra si, não. Mas aqui, ó. Vamos lá. Gente, esse daqui. Ai, Jesus. Eu não queria nem elogiar. Porque... Gente. É muito, 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 muito parecido. Não tem a fixação de um Chevrolet, né? Ele queria ter. Mas esse daqui ainda durou em 5 horas. 6 horas. E é muito parecido. Muito parecido com o Andy ou de Parfum. Eu fico assistada. Essa minha versão aqui. Foi no Wish. E, gente. Eu fico até assustada com isso. Não... Claro que não tem a fixação do original. Mas ele é muito parecido, gente. Muito parecido. Extremamente parecido. Então, cuidado. Atenção. Olha. Esse aqui. Dá pra passar desapercebido. É... A embalagem. Enfim. O último. Esse aqui. Acho que eu comprei. Acho que eu comprei no Volvo. Gente. Eu não vou ficar indicando muito, tá? Não vou nem colocar nada. Link. Nada. Pra não falarem que eu tô incentivando a perotaria. Gente. Eu não tô incentivando, gente. Eu já falei. Eu gosto de tudo que é perfume. Inclusive, contra a tipo de tudo que é jeito. E tô mostrando pra vocês. Ah. Eu tô poupando vocês de comprar. Se vocês estavam curiosos. Aí eu já tô falando pra vocês como que é. Então, precisa nem comprar. Já fiz esse sacrifício. Aí, ó. Vem assim também. Ele vem em duas capinhas. E aqui, ó. Esse aqui também é o da Thierry Mugler. Que é o Elien. Ah, Elien. Gente. Esse aqui dá pra... Não dá pra enganar, não. O cheiro dá. Mas a embalagem, não. Ó. A embalagem dele. Tá vendo? E ele. A real. Ó. A chinesis. Olha aqui. A embalagem dele é assim. É diferente, tá vendo? Então, esse aqui, você não cai no conto da carochinha, não. Se você prestar atenção, é a embalagem original. Essa seria a embalagem original. Não tão clarinha assim. Essa aqui parece que é a embalagem do EDT. Que é mais transparentinha. Mas olha o formato. Essa partinha aqui de cima, tá vendo? Ela é meio quadradinha. Essa aqui é toda pontiaguda. Eu acho que o Elien Extraordinary. Alguma coisa assim. A embalagem é assim. Mas do Elien tradicional, não. Do Elien tradicional, a parte de cima é assim, ó. Então, vigi. Não caia nessa onda, não. Então, tá aqui, ó. Gente. E outra. Isso aqui, no Elien, ele é... Ele é tipo como se fosse gravado, cravado, sabe? E esse aqui é tipo o alto relevo. Despertinhas, hein? Olha embaixo como que é. Vamos lá. O rifador é bom. E o cheiro. Maravilhoso. Maravilhoso. Não queria nem falar. Mas também, ele não tem a fixação do Thierry Mugler. Mas é muito, 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 muito parecido. Mas fixa umas 5, 6 horas. E é extremamente parecido, tá? Não é tão potente quanto o Elien. Mas o cheiro... Gente, isso aqui eu vejo como contratipos, tá? Vejo como contratipos. Não foi uma tentativa de burlar os processos. Não acho certo. Acho que a gente tem que comprar perfumes originais, confiáveis e tal. Mas, gente, me perdoe pela minha curiosidade. Tive que trazer pra vocês. Pra vocês não cair nesse algum... Mostrar algum desse pra vocês. Quiserem vender alguma coisa. Vocês já sabem que... Como diz ele... Não. Não aceito, não caio. Então é isso, gente. Tô aqui pra falar pra vocês se alguém tava curioso pra ver os perfumes da China. Matei a curiosidade de vocês. Poupei vocês do dinheiro em poder agastar. Gastei por vocês. Me arrependi de alguns? Claro que me arrependi, né? Esses dois primeiros não é nada. E os dois últimos tá melhorzinho, tá bom? Beijo. Espero que vocês não fiquem chateados. E até o próximo vídeo. Pra trazer mais comprinhas e mais vídeos de perfumes. Como a gente gosta. Beijo, tchau. Deus abençoe, viu? Tchau.